Música Tudo bom pessoal? Eu sou o Guzmão E aí galera Rafael? Nós estamos hoje com o jogo Planeta Terra Fogo Vento Água Coração Música Pela combinação dos seus poderes Eu sou o Capitão Planeta Vai Planeta Bom, jogo bonito esse né? Jogo bonito trazido pela Paper Games Onde nas suas mãos Vocês os jogadores vão ter Planetas que estão em desenvolvimento E a gente vai estar construindo Biomas Quer dizer, a gente vai estar construindo florestas Terrenos Desertos Colocando com animais Colocando com animais Cada um tem o seu objetivo Durante a partida A gente pode pontuar Tanto construindo os terrenos Os ambientes As florestas A região com o mar A região com o deserto Quanto Populando com os animais Sim, porque nesse jogo Além de você criar os biomas Para atrair vida Cada jogador Ele tem um objetivo Único Que é Para criar mais Sim Partes do planeta Com aquele bioma Seja deserto Floresta Terra Mar O gelo Então pessoal O setup do jogo Inicial É muito simples Certo? Cada Você vai fazer pilhas Com as peças De terreno Cinco peças Em cada São dez pilhas Essas pilhas Vão contar Vão ser os marcadores De rodada O jogo ele se passa Em doze rodadas As dez primeiras rodadas Certo? Você já tem as pilhas E as duas últimas rodadas São feitas Essas duas pilhas São feitas Com as peças Que sobram Das primeiras rodadas Peças remanescentes Até completar Uma filha de cinco Até completar Uma de duas pilhas De cinco Depois disso Essas peças Elas são descartadas As que sobrarem Depois Vão sendo descartadas Durante o jogo É aberta Uma fileira Também já De animais Que vai valer pontos Durante o jogo Você tem uma primeira Fileira de animais Uma segunda fileira E uma terceira No final Nas três primeiras rodadas Seu planeta Está se formando Está iniciando ainda Então não tem vida A partir da terceira rodada Já começa a surgir vida No seu planeta É quando você começa A pontuar A tentar ganhar Os animais Trazem vida Para o seu planeta Temos também As cartas de objetivo São cinco cartas de objetivo Embora o jogo seja De dois até quatro jogadores Que vão determinar A pontuação Que a gente vai fazer No nosso planeta De acordo com o terreno Que nós fomos montando ali Nós temos cartas Para o terreno De floresta Para o terreno De água Para o terreno De deserto Para o terreno De tundra Que é de gelo E para o terreno Só de terra Terrenos terrosos Através da quantidade De áreas Que a gente vai ter Dos tiles Que a gente vai explicar Um pouco mais tarde Que a gente vai determinar A pontuação Que a gente vai fazer No final do jogo Isso Por exemplo O jogador Que recebe o objetivo De floresta Esse objetivo é secreto Ele não mostra Para todos os jogadores Dependendo da quantidade De áreas De floresta Que ele tenha No final do jogo No seu planeta Ele vai ganhar Os pontos correspondentes Embaixo Fora isso Esse objetivo central Ainda ajuda ele A pontuar os animais Os animais Que ele pegar Do mesmo tipo De terreno Vale um ponto No final do jogo E os animais Que ele trouxer Para o planeta Que for de outro Do tipo diferente Do seu terreno Vale dois pontos Sim Essa mecânica É muito interessante A gente Quando jogou A última partida A gente teve Várias pontuações Diferentes Independente Da quantidade De terreno Que a gente tinha A gente viu Que os animais São uma mecânica Assim Essencial para o jogo E ao mesmo tempo Às vezes até um pouco Mais importante Para depender Da estratégia De cada um Então cada jogador Ele recebe Um planeta Que está em formação Certo Esse planeta Ele é magnético Para poder você Colocar as peças De terreno Você vai receber Durante o jogo Você vai escolher Durante o jogo Abertoriamente Cada um São quatro jogadores Você vem com quatro planetas E a ficha Do primeiro jogador Que é muito bonitinha Sim O primeiro jogador É determinado Que é o jogador Mais novo na mesa Esse jogador Vai ser o primeiro A começar A rodada O primeiro jogador Que é o mais novo Na mesa Casa que vai ser eu agora Ele recebe a ficha De jogador E ele começa Na primeira rodada Pega as cinco fichas Que tem aqui Ele vai abrir Para todos os jogadores Na mesa A partir dele Ele vai escolher Uma delas Para colocar No seu planeta Conforme O bioma Ou o tipo de terreno Que ele quer Ou o que ele está pensando Em atrair Para o planeta A vida que ele está pensando Em atrair E vai passar As outras quatro Para o próximo jogador Em sentido horário Uma coisa que você falou Que é bastante importante É justamente o esquema Das regiões Que é o que vai definir Como eu vou pegar Ali mais A partir da terceira rodada Isso Depois que todo mundo Pegou As peças Se for em quatro jogadores Vai sobrar uma só Das cinco Vai sobrar uma Essa uma que sobra Vai vir Para o final da fila Para construir a nova pilha De cinco peças Quando tiver as duas pilhas Completas As próximas Que sobrarem Saem e voltam Para a caixa Ok? A partir da terceira Quando é jogada A partir da terceira rodada A gente começa A pontuar Atrair vida Então a partir da terceira rodada Quando acabar Essa rodada O jogador Estiver escolhido Colocado Se os técnicos Acabar essa rodada Vamos ver Se algum jogador Atende a condição Para atrair vida Para o planeta Bom, parece aqui Que nós temos A orca E para ter ela Ela pede A maior quantidade De água Próxima Do terreno de gelo Isso Nesse caso aqui Você teria que ter A maior quantidade O maior oceano Junto De gelo No terreno de gelo Ele tem que estar Encostado Ou pela aresta Ou pelo próprio tile Ou pelo próprio tile Um exemplo aqui Você tem Já um oceano Aqui Que já está Pelo próprio tile Você já tem um oceano De três partes Encostada Num gelo E analisado No total No total Você pode somar Esse grande oceano Tudo faz uma parte só Então tem uma Duas Três Quatro Cinco Meu maior oceano É de cinco partes Encostado em gelo E aí a gente vai comparar Com todos os outros jogadores Ver se alguém tem maior O que tiver maior Vai atrair a vida Para o planeta dele Ah, legal Durante o jogo Você vai encontrar Outras formas De atrair a vida Você tem aqui Por exemplo Esse símbolo Ele mostra o seguinte A quantidade De áreas Em todo o seu planeta Não precisa ser Adjacente a nada Ah, elas podem ser Espalhadas ao Elas podem ser Exatamente Elas podem ser Espalhadas ao redor Do planeta Você vai somar Todas as suas áreas Ao redor do planeta E vai ver O jogador Que tiver mais áreas De floresta Leva, atrai a vida Para o planeta dele Outras cartas Podem ser A maior área De um bioma De terra Que não encoste Quando tem esse xizinho Você não encosta Não pode estar fazendo Divisa ou fronteira Com o deserto É, isso já parece Um pouco mais difícil Então O jogo Ele tem esses três tipos De formas De atrair vida Terrenos Grandes terrenos Que fazem divisão Fazem divisa Terrenos Que não fazem Divisas E as áreas Gerais Bom O que o Guzmão Mostrou Falou a respeito Da pontuação E do objetivo Agora eu vou mostrar Como é que a gente fez Aqui a contagem Dos pontos No final do jogo Como a gente pode observar Aqui eu saí Com o objetivo De gelo Então eu tentei Buscar no meu planeta Colocar a maior quantidade De gelo Possível Para tentar Pontuar De acordo Com o meu objetivo Então vamos lá Então tá Aqui eu tenho Quatro tiles De gelo E eu continuando Todos aqui Fazendo a pontagem Para saber Quanto deu Bom Ao término da contagem Aqui Foram 27 Áreas Que são Esses Pequenos triângulos Aqui que estão Na taia De região De gelo Então Tendo esses Três Áreas Aqui Completando com a minha Filha aqui Foram um total De 27 Então a gente Pontua de acordo Com o que eu botei Aqui embaixo Para 25 tiles São 10 pontos Após isso A gente faz a contagem Das nossas criaturas Para cada animal Do meu bioma Eu recebo Mais um ponto E para cada outro animal De bioma Diferente Eu recebo Dois pontos Então eu fiz Dez pontos Com animais De biomas Diferentes Do meu Objetivo Então pessoal Na hora de contar Os pontos Para ver se você vai Atrair a vida Nesse caso aqui É quem tem Mais áreas Ao todo De gelo Aqui nesse planeta Você tem Uma área só De gelo Aqui nesse planeta Ele tem Uma área Duas Três Quatro Então ele atrairia Essa vida Certo? Em caso de empate Nessa rodada Ninguém leva a carta Essa carta Ela vai Para a segunda rodada Para a próxima rodada Para a fila Para ver se alguém Vai levá-la aqui Não levando Ela vai seguindo Até a última rodada Que é a décima segunda rodada Na décima segunda rodada Se ninguém Desempatou No seu planeta Essa carta Ninguém leva Ela sai do jogo Os outros dois tipos De vida Onde você precisa Ter a maior área Nesse caso aqui Dessa marmota Ela você precisa Ter a maior área Que não esteja Adjacente A um deserto Como a gente Tem esse exemplo aqui Nós temos aqui Uma área De um Dois Três Quatro Cinco De terra Essa área Essa área De cinco De terra Toda ela Está adjacente A uma peça De deserto Não importa Se a peça Está em outro Tile Toda ela Está adjacente A essa peça Ele não conta Nesse planeta Aqui Nós temos Um Dois Três Quatro Cinco Mas não está adjacente A deserto Ele atrairia vida Em caso de empate Em caso de empate Para esses tipos De vida Ela também Vai passando Quando chega Na última rodada Se continua O empate A gente conta Pela segunda área Você vai ver No seu planeta Se existe Uma segunda área Que corresponde Que atende Ao pré-requisito Atendendo O jogador Atrai a vida Se ninguém Atender Na segunda área Ele sai do jogo Também Bom Eu fiquei surpreso Com o jogo Eu não venci Eu aprendi Jogar Hoje Com o Guzmão Joguei junto Com o Caio Também E cara É um jogo Que bonito Cativante Um jogo Rápido Você joga Com todo mundo Também Não tem a barreira Do idioma Que era uma coisa Que a gente Estava conversando Aqui Independente De onde você For Você consegue Jogar tranquilamente E se divertir Com isso E é inovador Né cara Você pensar Num tabuleiro Diferente Digamos assim Magnético Magnético As pecinhas Você conseguir Enxergar Esse 3D Você ter um planeta Ali De todos os lados Você linkar As peças Acho que faz parte Da mecânica Também As vezes Você está olhando Você não sabe Para qual maluco Você vai colocar a peça Porque você esqueceu Como você está Combinando ali Lembra aquela questão Do cubo mágico Você está mexendo O cubo mágico Está rodando Porque você precisa Linkar as peças Para ter os terrenos maiores Os territórios maiores É verdade E é muito bonito A arte dele é incrível A arte dos animais Das cartinhas Você tem até um memozinho É muito legal A arte do jogo É legal Os componentes Estão muito bem feitos A caixa do jogo O insert Onde você guarda O jogo Está muito bem feito Cabe com o sleeve Isso é importante dizer É Quer dizer Você pode botar Os sleeves Nas cartas E cabe É E cabe Então a Paper Games Ela fez um trabalho Fantástico Com esse jogo Adorei Me surpreendeu Muito mesmo É um jogo Que esse eu quero ter em casa Sim Tem algumas mecanismas Diferentes também Que eu quero experimentar Para jogar Você pode jogar Com as cartas Sim Ele tem umas variantes Que você pode jogar Ele em modo normal Você tem umas duas variantes ainda Que você pode jogar Com as cartas escondidas Com a formação diferente Das cartas Então isso é A variedade é muito grande Fora isso Só são abertas As 20 cartas Então você fica com várias cartas Guardadas Para misturar As cartas de animais Diferentes Estão muito bonitas Super bem ilustradas Então você falou Cara É um jogo Que está acessível O preço Muito importante O preço dele Veio muito bom Já estão nos lojistas Gostei muito Muito legal É isso aí galera Valeu pessoal Valeu A gente recomenda Está testado e aprovado E aí E aí E aí E aí Obrigado.